Salmo 132 Cântico das peregrinações Ó como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos! É como um óleo suave derramado sobre a fronte, e que desce para a barba, a barba de arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho do Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!